Engana-se quem pensa que recall é um problema só de carro mal construído. Todas as marcas e modelos estão sujeitos a algum tipo de defeito. Prova disso é que a BMW convocou mais de um modelo de volta às concessionárias. São versões do série 1, 2, 3 e 4 que estão envolvidas em um recall por causa da bomba de combustível. Por uma falha de fabricação, ela pode parar de funcionar e o carro parar por falta de combustível. Todos os 219 carros devem procurar uma concessionária da marca para a troca gratuita da peça. E ó, o quanto antes, hein?